Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus eu estou bem. Começando mais um vídeo aqui. Primeiramente quero agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos proporciona todos os dias nesse mundo tão lindo e tão maravilhoso que Ele deixou aqui pra gente. Quero agradecer a Deus pela saúde, por Ele todos os dias nos proporcionar discernimento pra gente resolver todos os nossos problemas. Quero agradecer a Deus também por todos vocês que estão aqui no nosso canal se assistindo nesse momento. Obrigada, vocês são muito especiais pra todos nós. Vocês são incríveis. Muito obrigada de coração pelo carinho de todos vocês. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativando os vídeos nas notificações pra vocês receberem todos os nossos vídeos em primeira mão. Tá pessoal? E já me segue nas redes sociais. No Instagram, Camine Moto Aficial. Facebook, Camine Moto Vida na Roça. E TikTok, Camine Moto Aficial. Me segue lá e vem acompanhar ainda mais a nossa rotina. Tá dando pra ver que choveu, né? Graças a Deus, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí como que tá o tempo. Ó, as galinhas só de preguiça. Ó. Agora as flores do pé de buticaba vem mesmo, hein? Ó, os ganso. Tá só com cadinho de ganso, né, gente? Tá tudo limpando as penas. Vem a mãe, dá oi, dona Divana. Pera aí. Tudo bem? Não, não sei. O que é que tu tá fazendo. Tá agora no barulho de novo. Ixa. E quando ele não terminar de cercar, não vai ter sossego, né, mãe? Não, não tem sossego, não. Não. Ó. Da linha, entra toda a outra. Pois é. Meu pai tá tirando o leite lá, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele daqui. O que vai lá, então? Mas aqui... Ó. Como que tá lindo os pastos, gente. Ai, ai. O verde tá até quecendo o dedo, vamos falar assim. Tá até doendo os olhos. Olha isso. Graças a Deus que choveu, né, pessoal? Tava precisando. Ó. Oi, pai. Oi, bom dia. Bom dia. Chique? Chique, senhor. Ué, como é que fica ruim com a perda? Não tem como eu passar aqui, né, mas tá bom. Não, não. E aí? Como que vai o tempo? O tempo é possível, né, Camila? Só chovendo. Chujou bastante agora de madrugada, agora cedido também. É, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui pra te mostrar. Dá não. Aqui, ó, do lado do plano, aqui, ó. O meu pai tá tirando leite e escutando rádio pra Morena e pra Xuxu pôr jamais, né, pai? Isso, tô com certeza. Pode deixar eu tirar o leite aí pra nós começar o vídeo, pode ser? Pode, daqui a pouco eu tô lá, viu? Então tá certo, gente. Tchau, Morena. A Xuxu tá lá no cantinho, ó. Tchau, Serena. A Paulo tá aqui. Vamos lá, então, pessoal. Pessoal, pessoal, como que tá o tempo aí na região de vocês? Tá chovendo igual a que tá, graças a Deus? Ou tá sol igual a que tava? Me conta aí nos comentários. Graças a Deus a chuva chegou por aqui, viu? Pessoal, vocês viram aí, né, nos vídeos passados, que a gente colocou os paus na parte da frente da casa. E agora chegou a hora de colocar na parte de trás, que é essa parte da cozinha, né, da lavanderia, da área de serviço. Olha aí, ó. Aqui tem mais pedra, né? Tem. Mas vai ficar mais fácil porque choveu também, né? É, aí, com terra seca, o pau não soca, não firme, porque é molhado também, não. Não? Não. Aí, então, dos dois jeitos é ruim. Tá molhado demais, entendeu? Ah, sim. Tem que tá só um. É cascaio? Aqui é. Nossa. Tem canha? Não. Se não tivesse achado antes, elas eram cascaio da casa, né? Sei. Mas aqui tem bastante cascaio. Pessoal, como vocês chamam essas duas ferramentas aí na região de vocês? Que tem uma ponta e é... Mostra pro pessoal a ponta de cá. Ó, essa ponta aqui, ó. Aqui na nossa região, ela se chama labanca. E como vocês chamam essa ferramenta aqui, ó. Ó, como que é? Aqui nós chamamos de paceta e mão de vaca, o que mais? Mão de vaca. É, é. Mais o que, né? Paceta e mão de vaca. Eu conheço como paceta. Eu também, paceta. Boca de lobo. Boca de lobo. Como que vocês chamam? Cadê a Duda? Oi, Duda. Dá oi pro pessoal. Eu já dei oi não. O que a gente deu banho ontem? Até a minha. Deu banho no banheiro, no chuveiro. No chuveiro? Porque tava sovendo, eu não deu um banho na água. Ah, meu Deus do céu. Eu também banho no chuveiro. E o calor? Como que tá aí no calor? O calor não esfriou. Esfriou? Chuveu muito? Eu dormi até na minha caminha. Sério? Eu tava feio. Como? A sua caminha é de quê? De o sim, sei lá. De tartaruga. De tartaruga. Você gosta dela? Gosto. Ah, ah. Dá um cheiro no pessoal. É, o cheiro dela foi na cabeça. Gente, é o seguinte. Aqui, a gente vai começar... Duda, volta. A gente vai fazer uns buracos. Aham. Pra enficar os pau nessa área aqui. Por que vocês não começam lá em cima? Porque não tem necessidade. A gente vai cercar a sua área, que as galinhas passam. Que a gente acha que tem necessidade mesmo, né? Mas tem acesso na casa pra entrar. Dentro da casa. E nesse vídeo tem novidade, né? Temos. Você já viu ali um pouco? Eu já, na hora que eu fui tratar da mel. Uma gracinha, hein? O pessoal vai gostar, não é? Nossa senhora. Já deixa nos comentários o que vocês acham que é. Muitas pessoas vão acertar, mas a maioria vão errar. Será o que é, hein? Dessa dica, gente. Aí tá mais fácil, hein, pai? Ah, choveu, né? Graças a Deus. Deu quantos milímetros? Amanhã cedo hoje deu 45 milímetros. Ó, choveu a noite inteira? A madrugada inteira, galera. Ó, coisa boa. Antes de mudar a madrugada, hein? Sim. Já deu pros rios começarem a correr novamente, né? Então, o rio nem quer ficar... Essa grota aqui tá com bastante água. Ó. E o rio tá com meia caixa. Como assim? Enchendo, né? Hum. Porque ontem choveu bem pra lá de manhã cedo. Choveu lá pra cima, né? E o estágio também. Aham. Dá pra cabeceira. É bom, gente, que esse rio aqui vai pegando outros corgos, né? Vai. Aí, os outros corgos vão enchendo e vai enchendo mais o rio, entendeu? Sim. Aí chove na cabeceira do rio também. Vocês sabem o que é a cabeceira do rio? É onde que nasce. Aí vai descendo água pra cá. Bem legal. Aí ali, mais pra ali, ó, um quilômetro e pouco, se encontra com o Manabuiu. Quem é a nossa região vai saber qual que é esse rio Manabuiu, pessoal. Aí, acaba que vai chovendo também, porque o rio Manabuiu é da mesma largura desse aqui ou é menos largo? Eu tô pra te falar que já são os três rios maiores. Sério? É. Aquela vez que não é foi lá, só lembra que eu cortei minha testa? Ah, não é? Claro, né? Ah, muito. Cortei minha testa. Só não lembra que eu cortei a testa? Que eu pulei em cima de uma pedra e eu caio de ponta? Cês não lembram? É só... É só... É só quem sofre. Ela arruma os cantos. É só... Cês não lembram? Cês não lembram? Gente, é igual no almoço, meu Deus do céu. Tava muito engraçado hoje, nós almoçando e conversando. Ai, Deus. Não foi engraçado, pai? Não. É, ó, sei com o PC. Cês da dor de cabeça na fábrica donadora, espirona. Na fábrica inteira. Ai, ó, foi muito engraçado hoje mais cedo no almoço. Tá bom, tá bom. Antes de ser, não fica triste. Ué, é antes sendo burricida do que sendo triste. Tava vendo você naquela alegria ali. Eu falei em 2024, eu vou ser uma nova pessoa, vou ser feliz. Na hora do almoço. Ah, não. Pra virar um almoço pra ser feliz, não. Eu sempre tô duvida. Você foi feliz também. Ai, eu sempre fui engraçadinha. Se você tiver meia triste, é só te cutucar que você já ri. Bicha, não tem tempo ruim pra mim, não, gente. Tá vendo a cabeça da gente? A festa. Cês a pique. Eu quero ter uma flor, Luísa. O quê? Eu sei o que é. Eu sei o que que é. Ah, achei que era com os ganchos. Puxa. Oi de boi, ó. Não é Gabriel que é um oi de boi? Negra, pega a fita crepe lá. Olha aí. É a água no pé de botecaro, faz um efeito, Gabriel. Tá cheio de flor. A qual fita crepe? A verde? Olha aí. Olha o que é feio. Que legal, gente. Que tantão de flor. Ah, os raposos agora vai entrar em ação. Olha o gavião, gente. Ah, não deu pra ver, não. Olha. Vai lá, pai. Explica pro pessoal. Vai, Camila. É o seguinte. Esse de patã na cara gravou os ganchos. E as ganchinhos daqui de casa, a casa virada assim, ó. Aí uma seguidora nossa. Eu já falo o nome dela aí. O pessoal tá aí, ó. Me mandou uma mensagem no direto do Instagram. Falou, Daniel. Os ganchos, o gancho seu aí tá com aso de anjo. Dá uma pesquisadinha pra você poder ajudar eles. Porque aso de anjo, às vezes, sofre muito, né, Camila? Sofre. Depois de gancho. Se ela agar assim, ó. Eu sigo defeituoso. Aí nós fizemos três. Aqui já, inclusive, até soltou os paradapos já. Ainda tá com lado. Essa aqui, pelo jeito, já até consertou. Só que esse paradapo aqui, ó. Soltou. Agora nós vamos refazer de novo. Vamos ficar passando aqui. Sofre, gente. Tá meio. O Dano tava querendo pegar meu pai. Cadê? Aí, ó. Quem tem esse problema em casa aí, pessoal. Você tirou? Se vocês deixar, o que acontece? Já tá meio no limite já, ó. Isso aqui é uma cartilagem. Com o peso das penas novas aqui, ó. Esses cartuchos tem muito sangue. É muito pesado. Por isso que a gravidade vai dobrar a asa dela assim. O que vocês têm que fazer? Vim cá. Consertar. E consertar ela pro lado certo. E arrumar uma disparada. Ela tem tipo uma coleira aqui, olha que legal. De pena branca. Se você não fizer isso agora. Dá? Maiorzinho. Se você não fizer isso agora, o que acontece? Isso aqui vai virar osso. Aí depois é só tá a vez de cirurgia, né? Certo. Tá certo? Quem me anima a fazer cirurgia no danço? É. Ó que tamanho da cabeça dela, gente. Quieta, não bica não. Pera aí. Dói? Sim. Tá, mãe, do bico. Aqui, ó. Ele já tá com quantos meses? Tem que passar por baixo. Amarra aqui primeiro na ponta. Não aperta. Não pode apertar muito, pessoal. É. Eu não sei quantos meses que ele tá. Tem um tanto. Sim. Eu não marco esse trem. Eu sou lento. E agora? Isso. Só passar por cima. Tá. Mais um pouquinho. Existe o que é a fita de pessoal faz fisioterapia. Ela é ideal porque ela é elástica. Outra? Sabe? Outra. Aqui, ó. O que que consiste? Nós pegamos a asa. Passa ela pra posição normal que ela tem que ficar por baixo aqui, ó. Agora a negra vai vir arrumar a fita aqui, ó. Se você não fizer isso nessa fase que tá aqui, ó. Depois não volta mais. Porque aí o osso cresce. Aqui? Aham. Isso. Pode dar uma firmadinha. Isso. Agora você vai ter que passar o osso. Não. Aqui de novo. A hora que nós soltar ela aqui, ó. Ela vai cambalear. Porque a asa é igual um rabo de um gato. A asa que é o equilíbrio do animal. Como tá preso, no início até ela achar o equilíbrio correto, ela dá a cambaleada. Mas logo logo ela pega o normal. Posso fazer uma piada com o Flo aqui? Hã? O senhor falou aqui o... O rabo. O rabo que é o equilíbrio. O aí, então o Flo aqui não tem equilíbrio, não. É. Eu tô achando que o Flo aqui não tem nem vida, que ele sumiu já até uma semana, né? Muitas dicas. Olha a cara dela. É sério? Sumiu? Ele tá sumiu já tem uma semana. Não sei o que aconteceu. Aí, ó. Esse lado aqui, ó. Parece que se a cara a gente soltar hoje, já tá resolvido. Mas não vou soltar não. Vou esperar ela sanar os dois lados primeiro. Vamos ver se ela vai sair pelo ambiente. Não. Estumou? É, está estumado. Vamos lá, você chega lá pertinho dos loucos, dos outros irmãos dela. E mostra o pessoal pra eles ver. O que lá já tá normal, já. Os caras lá precisam sozinhos. Aí, gente. Viram? Olha lá. Mais à frente. Viram? Tá certinho? Graças a Deus, né? Consertou tudo. Pessoal, água é vida, né? Foi só a gente colocar aqui, ó. O cano aqui. Por pé de abuticaba, né? Gente, olha que fartura. Já tem, ó. Verde. Abuticaba verde. Olha que tamanho. Tem flor já, ó. Graças a Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. Olha isso. Ó a flor. Que gracinha. Água é vida. Se você também tem um pé de abuticaba aí, ó. Ou você molha todos os dias. Ou você arruma um cano. Na ponta dele também, né? Porque eu tenho certeza que você vai ter muita fartura daqui uns dias. Ai, Deus é muito bom, né, gente? Deus é maravilhoso. E a água também é vida. Pessoal, foi a Terezinha Edson, ela falou assim, ó. Eu gostaria de dar uma dica. Assista o vídeo do canal de sua filha e vi que os gancinhos estão com asinhas de anjo. Faz tala com esparadrapo para consertar as asas dele. Aí, pessoal, ela falou para a gente fazer uma pesquisa antes, né? Como é que faz. Terezinha Edson, muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada pela dica também. Olha, como você ajudou muito, muito, muita gente. Porque eu tenho certeza que se não fosse por você, estava daquele jeito até hoje. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? A gente achava que já ia voltar. Obrigada. Você vai fazer quantos furos aí, senhor Daniel? Vai, eu acho que vai dar mais um ali embaixo. Aí eu vou ver como é que eu fechar ali. Vou fechar direto nesse forno aí, Camila. Ah, sei. Vamos levar a tela lá. Na frente. Tá. Sim, senhor. Olha aí, gente. Mas é bom hoje trabalhar, né? Porque hoje não está aqui sol brabo. E que choveu? O que é que você vê como é que está hoje? É igual a gente falar. Vai ficar nele que você vê. Ai, Deus. Está quente, pai? Está quente para nós, está quente para todo mundo, né? Ixa. Aí na região da Césia está como? Está quente? Deixa nos comentários. É. As mangas acabou, gente. Aí na região da Césia ainda tem manga? Aqui. Acabou. O que? Acabou. Parece um buraco, viu? Mais um buraco. Achei que era cana. Ué, eu também. Está vendo? São barulhos mortos. Aham. Por isso que eu falei que era água. Ué, eu estou achando que essa casa por baixo dela era uma... Não tinha um porão, não. E esse tampou esse porão. É, né? É, ué. Escambia aí para fora, né, pai? Vai comer a Laura, né? Aham. Um abraço para a Laura aí. Para toda a família dela. Para a mãe dela, que ela fez o canal desde o iníciozinho, né? Isso aí. Negócio é complicado, né, gente? Olha essas galinhas. Olha o tamanho do papo daqui a galinha, gente. Só está no frango. Nossa senhora. Ela deve ter comido um sapo. Só pode. Eu confio logo um sapo. Um de coque, ué. Não pode temer? Não, pai. Porque é redondo, redondo. Vou matar no canto o forno, hein? Aqui. Aí vai passar aqui, vai deixar essa mureta para fora? É. Aí eu faço um... Portãozinho. Aí eu bolo o portãozinho. Tá. Qualquer coisa. E quando você vai furar uma estaca aqui nesse cimento? Não, pai. Eu vou furar aqui, ó. No cantinho. Ah, tá. E não vai arrumar estaca aqui no meio, não. Aqui não. Pronto, tá. Beleza. Aí já tem três prontos, três buracos prontos. Meu pai vai começar a fazer um ali agora, pessoal. Já tá no último buraco, senhor Daniel. Tamo no último buraco aqui por enquanto, Amel. Aham. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Se vai ser um cochetinho. Ou uma porteirinha. Aham. Ou se eu vou formar um... Colocar um jeito de só dobrar a tela aqui, tá? Entendeu? Para a gente poder passar. Aham. Você já tá preparando, irmã e sua mãe, a próxima etapa do vídeo, né? Sim. Daqui um pouquinho nós vamos mostrar. Lá mostra para o pessoal, para vocês terem uma dica boa. Mostra a parte ruim, né? Que foi do rato. É. Cadê? Aqui, gente. Nós descobriu que o rato roeu, ó. A parte de baixo do bebedor para beber água. Aí a gente já tá arrumando os bebedor aqui, ó. A próxima surpresa. Ah, eu acho que todo mundo vai descobrir agora o que é. Será que esse tema é uma boa? Será? Tem que deixar uns comentários para valer. Isso aí. Aí, tá bem úmido mesmo a terra, ué. Tá, graças a Deus. Uhum. A gente até jogou aqui, né? É. A gente tá lá dando um trabalhozinho. Tem uma manchinha de cascai. Ali? É. Aqui, ó, gente. Buraco fundo, não tá nem dando para ver. O que? Cuidado, não é bravo ali. Ó que choque desses oito só. Tem que caviar com cobra. Ah, eu não tenho medo mais, não. Ué. Não tem medo por que o meu parceiro. Será por quê, hein? Está aí do mesmo jeito. Tem que fazer a paz da gente também. Em nome de Jesus, né? Amém. Eu estava vendo o Reels ontem de ontem e apareceu um vídeo para mim de uma zangola. Não sei se é numa jibonha ou numa cascavel, mas ela estava em redor assim, sabe? E a cobra voou para cima dessa. Eu tenho que ver. E pegou? Não. A zangola é o bicho mais bom, tem. Essa fica em volta e gritando. Essa é esperta com o ser humano, né? É. E com a gente, ela não é. Não. Aquela é uma copina no coqueiro? É. Eu não vi o guerreiro hoje. E nem aquele boizinho preto do vizinho está aí dentro. Foi, tem que caçar. Entrou um garrote aqui, né, cabrinha? Entrou. Deixa o pessoal buscar o boi. Ó, tem um boi berrando para ele. Tem. Mas você é doce que eu tenho que berrar. Pois é, eu não vi ele hoje. Será que essa está na grota, não? Ah, não, está não. Vereda. A estrela, a safra e a... A chão, só está chumbada. A sacha. A sacha, a estrela e a aurora. A aurora está ali. E teve aí. E a filipa? A filipa também? Pois é, não vi filipa. Nem a conquista e nem o guerreiro. A chumbada está ali, a conquista está ali. Então falta só o guerreiro e a filipa. É. Leva o pessoal lá, às vezes você vê isso. Será? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. A filipa está aqui. A filipa está atrás da morena ali, gente. Agora o guerreiro, hein? O guerreiro, a última vez que eu vi ele, foi ontem. Que ele estava ali, ó. Depois disso... Não vi o guerreiro mais, não. Não está ali junto, não. Desce aí, que deve estar berrando ali para baixo, ó. Você parou das outras e não está achando, né? Sempre pensem pelo lado positivo, viu? Eu sempre penso pelo lado positivo das coisas. Que a gente vai encontrar, que está tudo bem. Esse guerreiro não está aqui, não. É, tem cinco dias que entrou um boizinho do vizinho aqui. Ele até conversou comigo, que buscaria, né? Uhum. Queria viajar. Era que eu buscava donos. Eu estou preocupado que hoje eu vi o guerreiro lá na beira da Seca. Porque eu não sei se ele estava de lá ou de cá. E ele nunca foi de passar a Seca. Mas quando emana que ele se tem ladrão, né? Antes de ontem, antes de Antônio, eu acho que foi antes de Antônio. Eu vi um sinalório lá na beira daquela Seca lá. Pois é, e assim que de lá, às vezes o preto passou e arrebentou o arame, né? É. E o guerreiro foi e mandou, né? Eu vou chegar ali em cima e olha. Então tá. Quer levar o pessoal até ali no pé de Baru? Vamos lá. Vamos lá, gente. Pessoal, olha como que o capim já tá verde. Tá verdinho, olha aí. Graças a Deus, né? Que deu uma esverdeada. Agora é só crescer, né, gente? Ih, ele já tá bem grande, né, Camila? Tá. Ele já tá grandão já. Tem um neloro ali, ó. Será que é ele, né? Tem um neloro ali, ó. Tem que passar o dedo encostando a pedra. Ah, parece que alguém ri, ó. Onde está ele? Lá, lá em cima. Morre na roça, hein? Você tem que estar sempre atento, hein? Ó. O que é isso pra mim tá indo? Que doido. Olha dentro desse coxinho, que tinha galinha em baixo também. Olha lá, eles lá, ó, Paty. Você tá preocupado à toa. Tá lá? Olha o baixo da árvore. Posso ir na frente pra mostrar o boizinho, pessoal? A Xuxa é conquista. A Xuxa tem mais força, né? Vamos jogar no rumo dessa cerca. Olha lá. Tá lambendo um ao outro. Vou esperar a Camila aqui. Eu também não vou lá, não. Tá na creda. Olha lá, gente. Tá lambendo? Tá. Eu vi o boi. Tá? Aham. Não é preocupado à toa. Que bom. Pelo menos tirou a dúvida, né? E o sol, tá quentinho hoje? Tá, tá bom. Olha no rumo da conquista e mostra pro pessoal como é que tá a chuva pra lá. Não sei que tá a pinheira, cara. Aliás, Paracatu e João Pinheiro, né, cara? É. Tá da caturvão. Essas vacas estão telumiando. Tomou chuva ontem. E tá grossa, né? O chás lá do Tiringa. O que dá dinheiro não é gado, né, cara? É o pasto. É pasto. Tem que ter pasto, né? Se não, o que quiser comer, né? Aí a Filipa aí dentro do negócio do silo. O cercado do silo. Né, Filipa? Agora eu vou pegar a motocê. E vou cortar mais a nossa destaca lá. Hum. E já levo pro buraco, viu? Tá bom. Pra não ajudar na surpresa. Certo. O que é que vocês acharam aí, gente? Tem uns três dias que eu venho falando com essa mãe, hein? Que tá um ninho de Angola. Meu pulminho era mais de cinco. E ela veio aqui agora, achou um ovo aí. Achou outro. Aqui outro. E vem achando o trigo. Nossa. Olha aqui o tanto de ovo comigo. Tá tudo quebrado, ó. E realmente, de ontem pra hoje, ela não gritou mais. O ninho mesmo, você não achou, não? Não, o ninho não. Aí tem um inteiro. É, tem não. Mas olha que é esse aqui, né? Mas esse aqui é ovo de galinha, não é de Angola, não? É, mas tinha galinha botando junto. Isso é sariema. A sariema vai lá, tira do ninho. Será que é aquela sariema ali, não? Não, mas tem alguma coisa morta aqui. Tem não. É ovo. Ó. Sem rabo, calando, ó. A sariema tira do ninho, vem aqui comer. Vem aqui comer, né? É. Esse aqui é tipo dela. Mas e como chama aquele calangão lá? É, o chur. Não. Tatu. Aí, nega, deve ser aí, não pode. Tatu também. Tem que olhar, né? Não tem mais ovo. Nossa, né? Cobra, come tudo, né? Cobra, engole, né? Cobra, engole. Não, mas não foi. Ele tem aqui. Eu não ia longe a gente, não. E tá o trigo. É. Sariema tá vindo aqui na porta. Ih, tucano. Tucano também faz assim, não? Tucano, é. Graia. De avião não come, não, né? Não. É, gente. Obrigoso assim, ó. Assim. Chorão não? A mel não é não. Se fosse a mel, ela tinha que comer tudo. Ela come tudo. Ela come tudo. Não, só três? Só. Isso que eu achei, não, criei. Se fosse a mal. Se fosse a mal. Eu achei outro ninho ali. De samanjassabu, beirão do barracão. Olha as angola aí, ó. Cadê? Eu achei hoje. E no rumo das aves tem mais dois. Que isso, Mel? Doidou? Olha aqui. Não. Nem capim deitado. Complicado, né, gente? Quem mora na roça tem seus pontos super positivos e super negativos. Pessoal, meus pais já enficaram as estacas aqui, ó. Aí amassou, né, com a alabanca. Olha aí, ó. Aí vai ficar desse jeito. Depois é só passar a tela, né? Eu sei se você vai passar arame pra firmar a tela. Eu acho que vai. Não sei ainda, gente. Mas, basicamente, ó. Fica desse jeito. Ao longo do tempo, as galinhas vão desenterrar. Isso aí, Golias. Ao longo do tempo, as galinhas vão desenterrar. Vocês vão ver, gente. Ó. E eu tô achando que vai chover mais, olha. Olha como que tá. Meu Deus do céu. Eu tô achando, não. Vai chover, gente. Olha lá. Tomara, né? Que chova bastante. Ficou muito dia, né? Sem chuva. Só dando aquele calor, aquele sol quente. Tá necessitando, né, gente? Vou chegar aqui e mostrar pra vocês. Ó. Tem umas galinhas aqui. Vocês estão vendo elas? Tá passando, gente. Aqui eu acho que também tem um ninho. E o tamanho do tífito? Acho que isso aqui é tífito mesmo, né? Tamanho do capim. Tá muito grande, gente. Começou a chover há pouco tempo. E já tá grande, já. É bem rápido pra crescer, né? Graças a Deus. Olha lá do outro lado. Vocês estão vendo? Deixa eu dar uma ampliada pra vocês verem melhor. Lá também tá bem verde. Lá naquela serra também, ó. Tá verdinho. Graças a Deus. Pessoal, agora meu pai pegou a vassoura. E vai limpar aqui, ó. Quem lembra desses pintinhos aqui? Pode entrar aí? Pode. Olha. Esses daqui são os caipiras. Olha o tamanho deles, gente. É da última chocada da chocadeira, não é? Sim. Tá tirada. E ali, ó. Tá vendo esses pequenininhos, esses pretinhos? É Nagasaki. Que de Deus é, gente. Essa daqui, ó. É tudo ração que eles derramam. Olha o canto. Desperdiço demais, né, gente? Aí é só meu pai juntar e depois joga pras galinhas ou só reaproveita pra eles? Não, isso aqui, mãe. Eu vou tratar das galinhas de novo, cara. Certo. Aí, credo, ó o oco que tá aí. Esse aqui, né? Uhum. Tinha um aqui também, ó, né? Estampou ele com uma pedra, vocês estão vendo? Esse piso aqui é tudo quebrado aqui, né? Uhum. Tá locado, gente. Olha que gracinha, gente. Tanto que esse tá grande. Isso é uma fofura. Tem uns que tá lá de fora, esses daqui é os que não conseguem sair, sabe? Não, os caipiros tudo saem, só não saem na casaca. Ah, sim. Tem uns lá de fora. Olha, gente, tá aqui dentro, né? Mas tem mais, gente. A altura é 43. Certo. O resto é de bora comigo, né? Uhum. O pedido é o que ganho, sim. O ganho, sim, branquinho, né? É. Ó. Um meio de saco, só de ração, gente. Tem, né? O balde vai caber, não. Desperdício demais. Sabe uma dica que a gente dá pra vocês? Sabe aqui, vocês sabem aqui as canas de PVC, uns fininhos? Uhum. Então, não, eu tô dando uma dica pro pessoal. Eles fazem uns furinhos e colocam a ração dentro. Não desperdiça tanto, igual desperdiça um... Descomendor, vou regular aí, ó. Uhum. Descomendor, sai menos. Certo. Epa, tem vontade que eu faço agora. Ok, então. Aí a gente agora vai mostrar pro pessoal a surpresa. Isso. Isso, isso é assim, né? E o senhor vai arrumar elas aqui também? Vamos trazer pra casa. Certo. Bora. Ah lá, gente, um balde de 20 litros cheio. Pessoal, agora a gente tá aqui na casinha e o meu pai tá arrumando concentrado de crescimento com ração pras nossas surpresas, hein? Você quer pros pintinhos de novo, né, galera? Isso. E se for surpresa vai a ração inicial. Ah, certo. Então tá certo. E pode mostrar então pro pessoal? Então vamos lá. A Samãe tem que ajudar de lá. Não, pega ele. Ele já tá bem esperto, né? Tá. Será o que que é, gente? O pessoal acompanhou, mas a Samãe achou dois LinkedIn, né, de Angola. Isso. A gente colocou os ovos chocados. Até falei como se eu tinha que era sempre... Vinte. Vinte, mas é muito mais. Hum. Nós tirou um vazeado de ovo que não galou, né, Ney? Foi. Galado aqui dentro. Sobrou 98 ovos. Desses 98, parece que não vai tirar nem metade. Porque esse dia tá trovejando muito. Eu não sei se o pessoal sabe aí. Isso julga, sabe? Os turuval muito forte influenciam na hora de tirar. Às vezes os bichinhos morrem lá dentro. Não sei. É a natureza. Uhum. Tá? E muito calor também que foi esses dias, né? Certo. Mas ovo galado. Sobrou 98. Isso aí de filhote. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Olha aí, gente. Você consegue filmar aqui, né? Não. Que gracinha. Filma com a mão aqui, Camila. Vou tirar a mão do nariz. Que menino do água é essa, gente? Dá para o nariz para abrir a chocadeira. Sei. Ah, gente. Aí, ó. Tem branquinho, tem cinza, tem pintadinho, tem da barriguinha branca. Aqui é cinza. Mas tem a gola cinza? Tem. Tem. Tem um macho afé aqui que é cinza. Eu estava fazendo queijo mais cedo. Eu fui lá onde eu estava. E eu ainda falei com ela. Nasceu um fiozinho seu ali. Olha, gente. Tem três ovos picados, ó. Tem até muitos picados ali, Camila. É. Aqui outra. Aham. Corta. Olha esse, que gracinha. Eu acredito que amanhã ainda vai nascer muito aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, picados, cinco. Lá nós vamos contar quantos deu. Deu nem. Parece que deu metade. É. Olha, é muito bonitinho, gente. Tem um pavão aqui, ó. Tem um pavão que tá aqui. Era dois ovos. Ele tá picado, né? Pode ser que nasça até amanhã. Aí, ó. De cedo pra cá nasceu mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Camila. Sete. Sete. Tira essa caixa pra nós. Ele vai nascer mais, ó. É. É, graças a Deus, gente. Minha tem gastura, gente. Eu não gosto, não. Eu também, não. Tem mais esse aqui picado. Esse aqui. Outro. Esse aqui. Esse aqui. É, vai tirar quase tudo. Vai tirar quase tudo. Ó. 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 Olha que gracinha esse branquinho. Isso também é. Ó. E aí, está aqui. Vai cá. Vai tirar quase tudo, Camila. Vai. Esse aqui, porque nós fiz ovoscopio, então nós temos certeza que tem aí dentro, né? Aham. Tá? Certinho. Gente, meu pai colocou ali, ó, a ração pros pintinhos. Olha que gracinha. E já preparamos aqui, ó, a casa pras angolinhas. Ó, meu pai colocou ali a ração. Tem água fresquinha. E o mais importante pras angolas, pessoal, é o aquecimento. E uma boa alimentação, né? Um bom cuidado, porque é muito sensível. Vocês não têm noção. Eu acho que é uma das aves mais sensíveis que a gente tem aqui em casa. Né? Porque é muito mais sensível do que a galinha. Não, gente. Vocês têm que ver. Muito sensível mesmo. Mas, tendo carinho e muito cuidado, sobrevive tudo, viu? Ó. Meu pai tá regulando. Arrumou duas lâmpadas. É daquelas lâmpadas antigas, sabe? Aquelas que esquenta. Pois é. E a gente colocou nessa caixa daqui, ó. Pra elas não ter perigo de sair, né? Movimenta esses pau de céu. Se você ver, Lico, mostrar pro pessoal. Beleza? Beleza. Pessoal. Que bonito. Dois. Nossa Senhora. Quatro. Você é bravo. Seis. Oito. Dez. Não foi três, não? Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e oito. Trinta. Trinta e dois. Trinta e quatro. Então, trinta e quatro angolinhas. Vou levar ele de volta. Ele tá meio mole, tá vendo? Sei. Vai ficar aqui, né? É. Apesar que agora rapidinho esquenta. Eu vou bafar aqui. Ó. Daqui a pouco você começa a comer. Já temos comendo, tá vendo? Sei. Tá vendo? Você tirou essa noite, né? A gente nem sabia que tinha uma bolinha nascendo. Olha que gracinha, gente. Vocês olham pra nós. E olha os pintinhos. Dá licença, gente. Nunca viu? Ó. Aqui tem água também. É muito bonito, né? Pra esses pintinhos. Ó. Tá tudo enchendo o bucho. Olha que gracinha. Mas é muito bonito, né, gente? Ó. A benção de Deus. É. E agora daqui pra frente é só cuidar, olhar direitinho. Né? E a gente vai dando atualizações pra vocês. Como que tá indo. Tá numa temperatividade boa? Tá. Beleza. Bora passar. Tá, né, Camila? Agora se pega a vinha. E não tiver cuidado com as coisas, elas não aguentam mesmo. Não. Tá bem quentinho ali. E a gente vai deixar esse espacinho aberto, porque escura a casa. No passado, a gente tinha, em torno de 130. Era, meus amigos? 120, meus amigos. Sobreviveu a 30 e poucos. Uxa. No final. Pegava o chuveiro demais. Eu levei esse conviveiro, pegava muito vento, né? Sim. Agora esse ano eu vou criar esse tudo aqui. Tá. Até pegar um certo tamanho que elas não tem mais risco. Isso. Exatamente. Esse ano tá um pouco mais tarde também, né? É a chuva. A passada não colocou isso antes. Né, Ney? Não era? Era. Não, pra chocar. E você vai tampar assim? Fica assim, basicamente, gente. Fica tudo tampadinho, as mães ficam com frio. Fica bom demais, viu? Meu pai jogou o resto da ração ali pros outros pintinhos. Pelo menos uma semana, né? Não é. Tomara, né? Não é mais que essa saia entrar fora. E se os ratos vier e comer também? Tá comendo. Tá comendo. Eu reclamo ali. Ah, eu sei que nasceu igual por último. Você tá querendo pular. Ah, meu Deus. Ah, Ney. Que gracinha. Vem cá, seu tanque aí comendo. Não sei o que vocês verem. Onde eu tô? Ah, não. Tá tudo aqui. Pôr o pessoal lá dentro. Vamos ver quantos bonitinhos não tem que entender na cara. Muito bonitinho, né, gente? E será que chove hoje? Já tá com a chovendo, né? Tá bem tampado. Mas nesse cabalhão você tá fechando nós aqui dentro? Vamos aqui. Nossa senhora. Tem uma porteira que a gente vai mal. Olha aí. Que tanta chuva. Bem tampado já, né? Tá. Então dá tchau aqui pro pessoal, gente. Já. Tchau, gente. Até o próximo vídeo aí, viu? Agora o pessoal fica ligadinho pra mais... É... Partes, né? Da nossa cercação aqui da casa. E também sobre as angolinhas. É, e depois no outro vídeo o pavão também. Você nasceu, né? Sim. Aquela o alequim, né, Camila? No outro vídeo nós atualizamos aí. Beleza. Dá tchau, mãe. Tchau. E tchau, pessoal. Beijão pra vocês. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus.